gente aqui nós vamos mostrar pra vocês essa casa modelo maravilhosa fabricada pela américa oeste se algum de vocês tiverem interesse de investir aqui numa casa de férias aqui em las vegas essa é uma oportunidade aqui é o meio banheiro ou lavabo muito chique muito organizado muito lindo e aqui é entrada dessa casa e você pode ver que o hall de entrada e já vai para a área de vivência que a sala de estar e a cozinha não muito lindo gente você pode ver que tudo muito moderno tenho você vê o expresso que é como mais usada de cabinetos aqui nos estados unidos o cinza e ou a prata o preto são as cores mais usada e mais na moda aqui no país olha essa cozinha maravilhosa e aqui também gente tem uma uma área como que pode servir de sala de janta e todo mundo senta na ilha cabe mais ou menos seis a sete pessoas ao redor dessa ilha muito lindo olha como eu disse outra vez os detalhes não é incrível nessa cozinha os cabinetes o acabamento é tudo coisas especificamente feita para o cliente e outra vez os cabinetes são expressos os elétricos domésticos são standstill ou inox e tudo é você pode ver que é um especial qualidade e acabamento você pode ver os detalhes nos cabinetes alguns têm as portas de vidro que é para você mostrar o que as suas louças ao que você quiser mostrar ainda coração aqui eu vou abrir um cabinete para vocês tem uma ideia como é dentro os cabinetes a cores madeira e aqui gente nós vamos para o segundo piso essa casa tem três pisos e a gente vai para o segundo piso e vamos ver o que nós vamos encontrar lá uma casa bem moderna você pode ver até aqui pela pega mão e aqui vamos encontrar os quartos da casa no segundo piso vocês verem aqui pode ver a área de escritório e também que tem a escada para o terceiro piso então aqui a gente vai começar a dar uma olhada nos banheiros e nos quartos você pode ver aqui não mármore muito lindo mármore marrom com os cabineiros de madeira expresso aqui um quarto que pela aparência um quarto para meninas para você tem uma filha é um muito bonito um tamanho decente tem a closet aqui do lado decoração muito lindas pintado e você pode botar suas fotos aqui tem um outro quarto que é um quarto para menino você pode ver um pouco pela decoração esse quarto que não está totalmente com camas e tudo mas dá uma noção você vê pelos esportes que é um quarto masculino aqui é onde será lavanderia essa casa aqui você pode ver não não vem com isso aqui não vem com a máquina a não ser que você diga que você quer incluir a máquina no preço da casa a máquina de lavar e secar aqui é o quarto de casal uma master suite bem bonito não cores bem moderna um espaço ideal olha a vista olha essa janela essa janela é vale milhão com a vista do pouco do centro de las vegas está vendo lá alguns dos prédios muito linda essa visão e aqui gente você vê não você já viu que a cama de casal que mais como uma kimber e aqui nós temos a televisão uma área para sentar e ler e aqui o master bedroom é o master do casal e aqui tem um sanitário olha muito linda essa pia tem duas pia para ele e para ela muito lindo olha esse chuveiro todo com esse mármore marrom e olha só gente olha esse chuveiro tem duas cabeças não olha maravilhoso com lugar para sentar se você precisar sentar lindo e aqui a gente está indo para o terceiro piso e o terceiro piso é uma área de lazer e o terceiro piso é uma área de lazer e bom não é uma área para aqui é uma área de teatro você pode é um teatro e aqui tem uma foto de como o teatro vai ser isso aqui é um teatro gente muito maravilhoso e aqui tem a foto de como você pode terminar o teatro já a maioria já está feita e aqui tem uma outra suíte olha isso é mais talvez uma suíte de visita olha a geladeira máquina de fazer café lindo gente e aqui tem um banheiro que é um banheiro completo o quarto de casal lindo lindo olha essa visão aqui isso aqui pode ser o seu master mas eu acredito isso aqui seria mais um master para visitas lindo 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 e esse aqui gente é e esse aqui gente é isso aqui é a master closet de visita isso é o master de visita isso aqui é a master closet muito maravilhoso gente essa casa e essa aqui é o terceiro piso como eu falei essa casa tem três pisos é gente a gente vai terminar por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aqui a gente vai mostrar uma segunda casa outra segunda casa maravilhosa esse era para ter sido ao vivo mas o wi-fi não está funcionando só eu estou fazendo um vídeo para compartilhar com vocês essas casas maravilhosas e aqui gente a gente está entrando na segunda casa e todas essas casas são 3 levels essa aqui é mais rústica você já pode ver pela entrada pelos móveis é bem rústico como envelhecido vamos começar do do subsolo essa casa tem um piso que é como subsolo e aqui gente é uma área para tv e como eu falei essa casa é mais no estilo rústico você pode ver pelas cores creme laranja e aqui a área para tv você pode ver lá tem uma pontinha lá no quintal coisa linda está lá está lá a área do quintal é um quintal razoável e olha lá o cantinho para crianças brincar uma tv especificamente para suas crianças brincar olha lá é um cantinho especial para as crianças ter o próprio cantinho safe deles e aqui nós temos uma das suíte nós temos uma das suíte aqui e eu e aqui gente a gente está no piso principal você pode ver aqui oh my god gente olha essa lareira essa é a lareira dos meus sonhos não com essa cor vermelha mas olha os cristais essa lareira maravilhosa gente olha aqui essas janelas não é uma das coisas que eu adoro aqui as janelas e outra vez é bem mais rústico esse estilo mais bonito a gente está indo aqui para a cozinha e sala de janta e é onde para seis pessoas e você aqui a cozinha branca como é mais um estilo que vocês conhecem no brasil olha que lindo material dessa ilha então isso é uma tese é o material mais mais caro que você usa para os seus cantos aqui nos estados e tudo é e aí e aí aquelas duas portas é onde você guarda comida e sabre lá e aí e aí e aí e aí e a gente vai acontecer o piso e aqui ó e olha que é o escritório você pode ver e aqui é o terceiro piso gente essa casa tem três pisos e esse aqui é o resto dos quartos e esse é um quarto para criança mais para menina e aí e aí o banheiro o banheiro o que é um banheiro para dividir para dois quartos olha muito lindo tijolinho de e esse quarto é mais para menino quarto masculino e esse é o quarto de suíte de casal o quarto de casal é uma cama espaçosa mais ou menos como a cama quinta vou dizer e aí a televisão ele é bem mais rústico gente esse estilo de casa e aqui você vai ver o master suíte ou quarto de banheiro de casal e aí é muito bonito o mármore olha olha esse chuveiro muito bonito detalhe do mármore o mármore na é nas duas pias e aqui é a master closet e aí 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 gente olha aqui para finalizar a gente tem o meu banheiro né para visitas e o a lavanderia lavanderia com necessário máquina de lavar secar os armários e até a lavanderia gente tem uma vista pode ver lá na distância e aí 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 gente aqui uma terceira casa o modelo dessa casa com o topazio e vamos lá dar uma olhadinha e ver o que tá acontecendo essa casa eu acho que é só um piso gente se eu não tô errada vamos ver então essa casa tem dois pisos mas é o que a gente chama meio e meio tá tem um piso aqui e um piso em cima vamos lá dar uma olhada e essa aqui já começamos com a lavanderia e tem o necessário máquina de lavar essa aqui é uma é uma é também um pouco rústica você pode ver ela todos os cabinetes esse é um tamanho bem mais compacto essa é a sala de visita e esse é o quarto de casal e você tá vendo que é uma cama Kim bem moderna mas você ainda continua vendo os detalhes rústicos na madeira das cabeceiras da cama os roupeiros e aqui gente é o master bathroom e você pode ver o rústico nas cores escuras da do chuveiro das torneiras da madeira do do da madeira do dos cabinetes não mas é como flores não cada pessoa tem um gosto diferente e eles têm que construir de vários estilos e agora a gente vai para o piso segundo piso esse é o primeiro piso a gente vai para o segundo piso essa casa é um pouco menor essa só tem dois pisos as outras tem três e agora a gente está indo para o segundo piso você vê o rústico aqui pelo balcão de ferro e aqui no segundo piso você tem a sala de jantar que tem um pouco de moderno com o rústico uma outra sala de estar com televisão uma área de entretenimento e como você vê tudo aberto um para o outro e a cozinha aqui os cabinetes é mais como mahogany na mahogany como walnut e marrom e você está vendo aqui lindo a ilha uma ilha com bastante espaço para quatro pessoas sentar você vê aqui um granito bem bonito que combina com o azul e o branco e as cores da casa uma pia bem decente um estilo bem razoável e bem bonito e não uma casa de um tamanho que não é tão extravagante que não teria tanto trabalho para limpar o preço dessas casas eu falo para vocês eu vou colocar no abaixo dos vídeos e essa é um outro quarto um quarto para criança mais ou menos talvez para um menino ou um quarto para visita e aqui é um banheiro que serve os dois quartos das crianças e aqui gente nós temos o último quarto que pode ser de menino ou menino ou de visita o que você escolher o quarto é um tamanho decente você pode botar uma cama de casal aqui é necessário e então gente a gente vai terminar esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado não se esqueça do joinha de clicar no sino no sino de compartilhar e visite também o meu sorteio no youtube tá gente olha não deixe de me ajudar compartilhe se inscreva clique no sininho um grande beijo no coração de vocês me vejo vocês no próximo vídeo tchau